Diretor do Fluminense afirma que Diniz pode sim, em algum momento, treinar tanto o Flu quanto a Seleção Brasileira. Ele falou que existe essa possibilidade, que acha que isso pode se adequar, o que deixou o torcedor do Fluminense muito preocupado, já que o presidente do Flu, Mário Bittencourt, tinha dito que o Fluminense não liberaria gratuitamente ou facilmente Fernando Diniz para comandar a Seleção Brasileira, CBF. Eu sou o Brown e me segue aqui no Maisinho, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. E a gente já sabe que o nome de Fernando Diniz está ligado às intenções da CBF, mesmo que o plano A seja antielote, mas dos técnicos brasileiros, talvez hoje, o mais cotado pelo que vem fazendo no Fluminense, de fato é ele. E numa entrevista exclusiva do GE.globo com o Paulo Angione, que é o diretor executivo do Flu, o responsável, né, máximo pelo departamento de futebol, comentou sobre esses rumores. Embora não tenha uma negociação, ou a gente não sabe se tem conversa, ou se é um nome cotado pela CBF. Mas Angione falou que se em algum momento o empecilho for a demanda de jogos, né, cara, o segundo semestre do Fluminense, as ambições do técnico, do próprio tricolor, ele afirma que dá pra adequar que Diniz poderia, por exemplo, numa situação, treinar a seleção brasileira e, ao mesmo tempo, o Fluminense, pelo menos até o fim da temporada. O que você acharia disso? Comenta aí!